Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vim aqui nesse vídeo, viemos, né, aqui nesse vídeo, muito animadas para abrir nossas comprinhas, né? E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Shopee e tem uma loja também de diferente que eu já falo para vocês, tá? Tem muita coisa bacana, muita coisa legal, então eu mesma já estou aqui muito ansiosa, né? Então vamos começar? Deixa eu começar logo aqui por uma coisa que eu sei que é deles. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, tá? Quando ela está muito ansiosa, eu falei que eu tenho um presente para ela. O presente é esse aqui, se eu não me engano, porque está tudo fechado, a gente nem abriu nenhuma caixa, nada. Está tudo aqui. Ó, vocês não estão vendo aqui, mas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis com esse aqui, seis pacotes. E ainda tem mais para chegar, gente. Quando eu falei que eu estou muito viciada na Shopee, sim, eu estou muito viciada. E meu cartão de crédito, que lute. Bom que lá você parcela em até seis vezes, né? Então, ok. E aí eu falei para a Manu que eu tenho um presente para ela e para o João, que eu acho que é esse aqui, ó. Está fechado ainda. Que eu vou já mostrar. Vou já dar para ela que ela está aqui muito ansiosa do meu lado, querendo logo abrir. Mas primeiro eu vou abrir esse aqui, ó. Pego uma faca, né? Porque está tudo... Deixa que eu pego para aí, irmão. Muito bem embalado. Mas eu vou abrir isso aqui primeiro, porque também é para ela, é... Calçado para ela e para o João, que eu havia comprado. Estava num preço legal. E aí eu vou colocar o preço para vocês, o link. Vou botar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e vou colocando o preço aqui na tela. O preço que eu não for falando aqui, tá? Ou que eu não lembrar. Porque tem tudo ali certinho no celular. E o que é o presente? Ainda não. É um dos presentes. É um dos negócios para você. Só que não é um presente ainda. Mas é um presente, né? Deixa de ser um presente. É para você... Para você, um para você e um para o João. Um? É. Esse aqui. Manu. Um para o Manu. Um. Um meu. É, um seu e um de Manu. Eu quero abrir com a fila de folhinho lá. Não dá para abrir. Só dá para ver assim, Tafaca. Vou ver assim. E aí, muita coisa. A faca também está bem certo. A minha mãe. Estou abrindo. Estou abrindo. Estou abrindo. Calma, calma, calma. Ai, está dando até calor já. Já abriu esses troços. Eu quero ter aberto tudo primeiro, né? Mas eu quero mostrar em primeira mão para vocês. Então, esse aqui é um tênis. Um para a Manu e um para o João. Da Adidas. Da Adidas. É. Claro que é réplica, né, gente? Esse é meu. Esse é seu? Esse é meu. Que eu ainda não estou rica, né? Mas vocês querem abrir? Mas eu não sei se tem o número, você vê. Número 32. Esse é meu. Acho que esse é seu, Manu. Toma. Tá. Abre. E vou abrir o de João aqui. É igual, tá? Os dois são iguais. Comprei por um valor super em conta. E olha. Que coisa bonitinha. Ah, esse é de João. Esse aqui é de Manu. Então, olha. É uma réplica, né? Da Adidas. Eu paguei. Vou colocar o preço aqui no cantinho. Mas foi por volta de 30 reais, 29. Alguma coisa assim. Ó, esse é seu, Manu. Já vê se cabe no seu pé. E um igualzinho pro João. Olha, João. Que bonito. Agora eu e o João podem andar junto. Aham. Mãe. Oi. Compra uma camisa. A minha, igual a dele. Compra. Parei com a mão de um. Ah, par de jarro. Quê? Par de jarro. O que é isso? Gente, muito bonitinho. Muito bem acabado. Ó. Tá vendo? Amei. O João realmente estava sem calçado. O que ele tinha estava bem pequenininho, bem apertado. E aí eu peguei esse aqui. Vai botar no pezinho? Vai. Enfim o pé. Aí entrou. Olha que chique. Olha como ficou bonitinho. Ele tá de meia, ó. Ficou um pouquinho larguinho. O tamanho dele é 22. 21 ou 22. Aí ficou um pouquinho folgadinho. Mas acho que o meia não vai sair do pé, não. Você gostou, João? Gostou. Doutor. Então esses dois aí são, né? Coisas deles. Oi. O tamanho vento. Nem apertado. Nem muito grande. Que bom. Acho que é número 29 esse aí. E agora, assim, eu vou abrir logo o presente dela, que ela tá muito ansiosa. Ela veio o tempo todo falando isso aqui. Você abrir? Deixa eu colocar só o negócio de fora. Então vai. Senta aqui, ó. Para o pessoal ver. Vai. Já abriu um pouquinho aqui. Mas tira o resto. Tava doida pra comprar isso aí pra testar. Você também? Ó o fio aí. Ó o fio aí. Atrás. 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 Como? Volta, João. Sai, sai, sai. Vai. Tá me falando aqui. Não. Olha, João. O que que é isso aqui? Deixa eu te ajudar. Olha, o que que é isso? O que que é isso, amada boa? Ó. Olha, olha. Olha, olha. O que é isso? É? Aham. Olha, olha, mãe. Olha, olha. Gente, vocês acreditam que eu comprei um videogame. Esse aqui é um mini videogame, né? Não é videogame daqueles grandões. Mas isso aqui eu vejo muita gente vendendo isso aqui na internet, no Facebook, naquele marketplace. O pessoal vende muito aqui e bem baratinho. Então eu ficava assim, ah, será que isso presta mesmo? Será que vale a pena? Enfim, achei ele bem em conta com o vendedor da Shopee. O link, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo. E eu paguei por isso aqui, gente, R$89. E o pessoal vende por... Eu já vi por R$150, R$200, R$140. Então eu achei um preço bem bacana. E com certeza a gente vai ligar ali para testar. Vamos ver se é bom, né? Se vale a pena. Mas eu vou deixar para testar e tudo mais em outro vídeo, tá? Porque senão vai demorar muito. Mas eu conto para vocês. Vamos ver se eu faço um vídeo separado. Só do videogame, né, Manu? E aí posto lá no Instagram também. Que eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade. Mas comprei um videogame por R$89. Eu posso jogar um pouquinho hoje? E frete grátis. Oi? Pode. Porque a gente liga, tá? Toma, segura. Cuidado para não abrir e cair tudo no chão. Segura direitinho. E agora uma outra coisa que eu também estava muito ansiosa. É... Encaixa aqui. Agora um calçado para mim. Só que isso aqui é um calçado bem diferente. Vou mostrar para vocês. Porque eu estou pensando aqui se eu vou ter coragem de usar. Acho lindo, né? É... Vejo vendendo por aí caro. E aí vi lá em conta. Bem em conta. Muito mais em conta. Menos do que o dobro do que costumam vender. Que isso, João? Então, eu vou ver se eu vou ter coragem de usar, né? Porque eu não sei. Eu não sei se faz muito o meu estilo. Mas eu acho lindo assim os outros, sabe? Usando. Então eu fiquei com muita vontade de ter um também. Não, João? Não, João? Não. Não, João? Não. Olha, vende desse aqui no site da Fit, que eu também vi. É... Só que o frete estava muito caro. Então... Na Shopee vocês sabem, né? Que o frete eu consigo de graça. Quer dizer, muita gente consegue, né? Que é só pegar lá o cupom, né? De frete grátis e colocar lá na hora que for finalizar. Então, né? Geralmente o pessoal consegue o frete grátis. E aí é que tem lá na Fit é dessa mesma marca. E eu comprei, gente... Um coturno! Eu comprei... Gente, que pezão é esse? Meu Deus do céu! Eu comprei um coturno, gente. Olha isso daqui! É um coturno, uma bota tratorada. Acho que eles falam assim, tratorada. Olha, mas ela é perfeita. Muito linda. Ó, aqui a etiqueta. Acho que é do Bui, né? Sei lá como é que fala isso. Mas olha, que linda. Oi, mãe! Oi! Olha a mamãe! Oi, filho. É! Olha aqui. Olha! Linda, linda, linda! Olha, gente! Deixa eu botar meu pé aqui pra ver como é que fica. Uhul! Ó, aí vem um papelzinho. Monte seu look e compartilhe. Dubui.com.br No Instagram. Ó, bacana. Vou colocar aqui no meu pé. Pra ver como é que fica. Sério, eu acho muito bonito nos outros. Oi, mãe! Oi! Vem cá, João. Vem cá, colocar aqui na mamãe. Tomara que fique bom. Que eu tenha coragem de usar. Ixi! Ah, deu. Não ficou apertado, não. Que número é esse que eu peguei? Deixa eu ver. Número 38. Calma aí. Tá bom, tá bom. Eu peguei o número do meu pé mesmo. Ai, gente. Deu certinho. Olha. Ai, meu Deus! Quase mostrei minha bunda aqui. Ai, não dá pra mostrar daqui. Daqui a pouco eu vou... É, gravar aqui com... Eu com o pé no chão com ela. É bonita. Eu só tenho um problema, assim, com sapato, tipo, grandão. Mas é meu pé mesmo que é grande. É um calço 38, então é um pouquinho grandinho. Aí, às vezes, eu até compro um número a menos, sabe? Pro sapato não ficar tão, tipo, pé de palhaço, pé de pato. Não tem jeito. É o número do meu pé. E aí... Mas ficou bom. Não ficou apertado nem nada. Nossa. Muito bonita. Ficou usar? Com certeza. Mais uma caixinha que eu vou abrir. Empório. Empório grátia. Deixa eu abrir aqui. Realmente, era pra mim ter aberto essas caixas. Esse aqui, ó. Eita, não veio nem no plástico bolha. Ah, mas é de plástico, né? Não quebra, não. Comprei... Cachaça. Mentira, né? Cachaça, não. Comprei isso aqui que eu estava doida pra comprar, mas não achava em lugar nenhum. Eu só achei em um lugar, uma única vez aqui, né? Próximo de onde eu moro. Mas também era muito caro. Era mais de 50 reais. É... Ah, achei no tacadão. Por mais de 50 reais. Então, achei isso aqui lá na Shopee e foi muito em conta. Foi 20, 22 ou 21 reais. É uma coisa assim. Vou deixar o preço aí pra vocês. Isso aqui é xarope, gente. É xarope de suco. É aqueles que usam pra fazer drink, essas coisas. Só que ele é azul e tem um gostinho de laranja. Ó. Então, dá pra fazer bastante. Isso aqui rende demais. E aí, aos poucos, eu vou comprando o resto. Que tem o verdinho, que é de maçã verde. Tem o vermelho. Frutas vermelhas. E tem muitos. Então, comprei esse aqui. E aí, eu testo. E vou contando aí pra vocês nos vlogs, no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba rimonteiroblog. Que aí eu vou postando tudo lá pra vocês, tá? Conforme eu for usando e tudo mais. Tem mais uma caixinha aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Não faço ideia. Senta aqui, amor. Vamos abrir aqui com a mamãe, tá? E aí, vamos abrir para ver o que é. Porque, como eu falei, ainda não chegou tudo que eu comprei. Ainda faltam algumas coisinhas. Mas aí, eu gravo outro vídeo mostrando pra vocês, tá? Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar fita. Isso aí não precisa de fita, não. É assim mesmo. É aberto, então? Ah, tá. Isso aqui é só um... Aquele suporte que eu falei que eu tava precisando pra vocês. Suporte de celular pra colocar no carro. Ó, que coloca no vidro. Porque a gente tava precisando pro carro. Ó. Aquele simples, normal. Tá vendo? Depois, só encaixar aqui. Vou colocar assim no vidro, né? E aí, isso acho que encaixa aqui. Não sei se é assim, só enfiar. Depois eu vejo, senão eu vou acabar quebrando isso aqui. Mas, é assim. Bota assim no vidro. E aqui... Já quebrei? Já quebrei? Não, né? Não, né? Tá. Depois eu vou ver isso aqui com carinho. E também conto pra vocês, tá bom? E a última coisa, né? Eu acho que eu já mostrei todos, né, mamãe? Uhum. A última coisa é esse pacote aqui. Que ele é da Mundo Infantil Store. E aí, eu já tinha comprado lá umas roupinhas. Eu já mostrei pra vocês. Tem comprinhas aqui no canal também. Isso aqui. De roupinhas. E agora eu comprei mais dois... Como é que é o nome que eles falam? Barrichello? O nome desse assim, né? Roupinha de frio. Porque as crianças daqui, com certeza, são iguais as crianças daí. A maioria. Que faz o quê? Na hora de dormir, tira a coberta toda de cima. Entendeu? E aí tem que botar a roupa toda, né? De mão comprida, de pé, de meio e tudo. Porque eles não ficam com a coberta. Tira tudo. E aí eu peguei mais um pra Manu. Tamanho 8. Olha que bonitinho. Do panda. E um pra João. Queria na mesma estampa, só que não tinha. Que bonita. Essa aqui é a do dinossauro. Eu ia falar isso. Olha, parece ser grandona, né? Mas é tamanho 2. Tamanho 2. Eita, João. Sorte que não quebrou. Tá vendo? Então, pra dormir quentinhos. A Manu já tem um unicórnio, né, Manu? Gostou, João? Pra mimir? Mas quando o meu de unicórnio estiver sujo, lavando, eu vou colocar esse daqui. Ela usa todo dia, todo dia. Aí tira, bota pra lavar, ela fica pedindo. Aí quando seca, ela já pega do varal, já bota no corpo. E é assim. Mas, gente, essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar algo do videogame, pra postar separado. Com mais detalhes e tudo mais pra vocês. E assim que chegar o restante das comprinhas, que tem mais pra chegar. E aí eu mostro também, tá bom? Então, deixa muito like. Bom, bom. Deixa muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Que ajuda muito. Me segue lá no Instagram, arroba remonteiroblog. E se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, irmão! Tchau! Bom galinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!